Oi gente, pra quem não conhece, meu nome é Jéssica Duarte, eu vou gravar a música Fé do Florianópolis House of Prayer. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você gostar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. A recompensa é você, minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Eu fixo os meus olhos no ator e consumador da minha fé. A recompensa é você, minha recompensa é você. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí